O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro acordou animado hoje e acabou desmascarando tudo o que o governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não iria fazer durante a campanha e agora está fazendo. Você sabia que o governo do presidente atual Luiz Inácio Lula da Silva decretou o sigilo de todos os gastos da dona Janjinha? Dá só uma olhada nisso daqui. O presidente Bolsonaro postou hoje pela manhã o seguinte. Lula faz tudo diferente do que nos acusava e dizia que não faria e envolvendo situações muito mais delicadas. Só nos restando ter a certeza de que as coisas só acontecem quando há vontade do sistema. A mentira sempre foi combustível do PT e dos seus aliados. E num país onde a democracia é relativa, tudo é relativo. Tire aqui as suas próprias conclusões sobre esse negócio de sigilo. A Casa Civil se negou a cumprir a lei de acesso à informação e não revelou quais os presentes que a primeira-dama Janja da Silva recebeu e quem os enviou, além de não divulgar os gastos da mulher de Lula com viagens. Ao site Diário do Poder, a Casa Civil disse que Janja não exerce função pública ou ocupa cargo público e que não é possível individualizar gastos. Bom, vale lembrar, a primeira-dama tem gabinete no Palácio do Planalto e participa ativamente de decisões do governo. Na campanha eleitoral, Lula criticava Bolsonaro pelo sigilo dos impostos a alguns dados oficiais. Já eleito, o petista escondeu os gastos, por exemplo, com a festa de posse. Depois, colocou sob sigilo as imagens dos ataques do 8 de janeiro. Bom, não parou por aí. Depois, Lula também impôs sigilo às visitas no Palácio da Alvorada. E há uma semana, colocou sob sigilo os voos dos ministros do STF pela FAB, FAB, FABI. Meus amigos, o presidente Bolsonaro acordou animado. O Lula dizia, né, durante a campanha, note-se que em 9 de setembro de 2022, ele postou o seguinte. Qualquer coisa é sigilo de 100 anos. Se eu ganhar, vou acabar com esse sigilo. Isso tem que ser investigado. Se ele for honesto, como diz, não deve temer. Aqui o Lula, ele assume que eles estão fazendo coisas erradas. Porque se ele é tão honesto, por que ele está colocando sigilo contra as coisas da Janja, os gastos que eles têm, inclusive omitindo que ela tem gabinete sim. Por que será, hein? Por que, Lulinha, que você colocou também um sigilo na festa da sua posse, sigilo em coisas do Supremo, sigilo nas imagens do dia 8 de janeiro, sigilo em tudo o que você dizia que não iria fazer. O governo esconde os presentes e os gastos da Janja. Essa é uma informação que saiu no Diário do Poder e eu tenho que trazer essa informação para vocês. O pagador de impostos que sustenta as luxuosas viagens e até o Palácio de Janja não tem o direito de saber quais os presentes que a Primeira Dama recebeu e quem foi que os enviou. A Casa Civil se negou a cumprir a Lei de Acesso à Informação, deixando informar até as agendas da Madame de Lula no Alvorada. Alegou que ela não exerce função pública ou ocupa cargo público. Não explicou porque, apesar disso, Janja tem gabinete no Palácio do Planalto e participa ativamente de decisões do governo. Ué, ou ela tem ou não tem função pública. Ou ela tem ou não tem gabinete. Pelo que a matéria diz, ela tem gabinete dentro do Palácio do Planalto. E sim, nós já vimos ela substituindo, inclusive, o vice-presidente participando de agendas que você sabe muito bem lá no Rio Grande do Sul enquanto tiveram aquele ciclone naquele estado triste. É, meus amigos, o governo do presidente atual é só mentira. E aqui a matéria diz, esconde, esconde. Os gastos de Janja nos badalados roteiros internacionais também não foram informados sob a alegação de que não é possível individualizar os seus gastos. Até hoje, a duplinha presidente Luiz Inácio Lô da Silva e Janja da Silva já participaram de várias viagens presidenciais e sempre essas viagens são marcadas pela generosidade dos anfitriões. O Lula e a Janja já ganharam mais de 1.150 presentes somente até o mês de agosto desse ano em tantas viagens que eles já fizeram. Entre os itens, eles ganharam, claro, cachaça, broche, brinco, braceletes, colar, pulseira, relógios recebidos na Finlândia e também nos Emirados Árabes. Itens religiosos também são numerosos. Lula já recebeu mais de 13 terços, 12 imagens devocionais que ajudam a espiar os pecados. Meus amigos, eu vou falar a verdade pra vocês, tá? O governo atual não tá passando por bons momentos, não. E as mentiras estão só começando a aparecer. Notem o que aconteceu hoje. O próprio ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que antes era uma pessoa totalmente empoderada, agora está se revoltando com os próprios jornalistas que estão lhe questionando sobre as falas do presidente atual que disseram a ele, olha, o presidente atual disse que não vai respeitar gasto nenhum. Não vai respeitar, não vai parar de gastar dinheiro e aí o déficit fiscal que você disse que seria zero pro ano que vem não é bem assim. E olha a resposta dele. Ficou revoltadinho e acabou brigando com o pessoal do jornalismo. Parece que nem a Globo Mais, nem o jornal, nem a imprensa, nada tá querendo passar pano pro presidente atual. Fazer o que fazia no passado, inventa o imposto ou aumenta a alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos repondo aquilo que foi perdido, aquilo que foi erudido. Ministro, ministro. Querido, aí se você quiser me entender bem, se você não quiser me entender bem, eu tô respondendo pra você que eu levei, que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor pro país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer pra que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. Incluindo antecipar medidas de 2024 pra 2023, que estavam previstas pro ano que vem. Então, é essa a minha obrigação, porque essa é a minha crença. Não é porque eu, repito, eu não tô fazendo algo em que eu não acredito. Eu tô fazendo algo que eu anunciei quando eu fui indicado ao ministro da Fazenda. Agora vem a revolta. Continuo com a mesma ideia, porque eu acredito que vai ser melhor pro país. Se a gente persigui, agora, eu preciso de apoio político. Preciso do Congresso, preciso do Judiciário. E tenho tido a colaboração até aqui, tanto de um quanto do outro. Você veja as vitórias que nós tivemos no Judiciário esse ano, foram expressivas. Vitória no Judiciário? Não tem problema de uma decisão tomada em 2017. Infelizmente. Olha aqui, esse foi só um trecho. Agora, olha o trecho dele irritadinho mesmo. Ué, é só você ir no Judiciário que você vai ver lá. Querida, você faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal? Ministro. Ministro. Querido, aí, se você quiser me entender bem, se você não quiser me entender bem, eu tô respondendo pra você que eu levei, que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor pro país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer pra que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. E pra gente saber da meta. Pra gente, não todo mundo, pra gente entender da meta. E da minha meta está estabelecida. Tá bom? Continua mantida a meta de esperar atingir? A minha meta é estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias pra que nós tenhamos um país melhor. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu tô falando pra você, já falei a quarta vez que eu respondi. Mas o senhor tá te diversando, ministro. Pro Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas pro governo pra que os objetivos do governo sejam alcançados independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe uma percepção, ministro, do mercado sobre leniência do Banco Central em relação... A verdade é uma só. O Haddad percebeu que ele, mais uma vez, é o poste ali na frente do governo, que tudo que ele fala não serve de nada, que o Lula faz o que ele bem entender e o Haddad fica ali só chupando o dedo. E agora que ele tá sendo questionado pela grande imprensa, ele acaba se revoltando, levanta, fala, não, a minha meta tá mantida, mas a sua meta não vale absolutamente nada. Nunca valeu e nunca vai valer, principalmente porque o seu líder, o Luiz Inácio Lodaciva, não tá nem aí pras suas ideias. E agora eu quero ver como é que vai ficar a situação do déficit fiscal do Brasil pro próximo ano. Logo, eu digo pra vocês, nós teremos em breve a nova decisão do Copom sobre a taxa Selic. Eu acredito que não vai haver queda. Isso aí vai preocupar muito o governo atual. Pode ficar de olho. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe, comente aqui embaixo e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tamo junto.